Amigos do Portal JC24horas, boa tarde. Vocês já têm acompanhado, a gente tem feito algumas entrevistas com peonenses que pretendem ocupar cargo público nos vários segmentos, deputado estadual, federal, candidato senador. A gente já fez algumas entrevistas e o espaço está aberto para todos. Hoje nós recebemos o candidato a deputado federal, Sussan Maroni. Ele é vice-prefeito da cidade de Parraíba, diga-se de passagem, o primeiro cargo eletivo dele, porque na verdade ele tem a sua atividade primeira, que é empresário. Ele está na cidade de Floriano e quase que a gente a partir de agora. Candidato Sussan Maroni, boa tarde, no Portal JC24horas. Boa tarde, meus amigos, boa tarde às pessoas que acompanham o Portal JC24horas. Para mim é uma oportunidade imensa poder estar aqui na cidade de Floriano, podendo ser entrevistado pelo meu querido irmão. Temístico, sim. Temístico, sim. Muito bem. Bom, por que o senhor pretende ser deputado federal? Bom, temístico, primeiramente porque eu não me sinto representado por essa própria política que se encontra aí. E eu acredito que mais de 95% da população também não se sente representada. Ou seja, eu vejo a vacância, a vacância, a atenção dessa oportunidade que a população está querendo. E aqui no Piauí, desses 10 deputados federais que nós temos, 9 deles votaram contra aposentados, votaram contra trabalhadores. Ou seja, então a população não se sente representada muito menos eu. E isso causa uma indignação muito grande, a ponto de você chegar com mais ou menos pessoas, elas terminam pegando e botando todos os políticos no mesmo saco, como se todo mundo fosse faria com o mesmo saco. O que é diferente, o que difere muito. Tem pessoas que realmente têm o desejo de trabalhar pelo Estado do Piauí. E aqui, São Maroni está botando o seu nome à disposição, embora seja vice-prefeito da segunda nossa cidade do Estado, com um mandato que vai até 31 de dezembro de 2020, mas mesmo assim eu não posso ficar de braço cruzado e ver o tamanho desmando. Por isso eu estou aqui, pretendo abrir mão de ser vice-prefeito de Parnaí com dois anos e entrar na Câmara Federal, o que acredito que eu tenho condição de representar o povo como o povo merece, como o povo quer ser representado. Um alvo político que seja atuante, que seja sério, que seja honesto, trabalhador e que nunca tenha desenvolvido nenhum escândalo de corrupção e que seja ficha limpa. Então, tem todas essas características, o que me otorga, ou seja, me dá a credencial que realmente não é um lugar tão importante que o meu Estado. Bom, é um desafio se afastar, porque de qualquer maneira ele se afasta da sua atividade que é empresarial e mergulhar num mundo que está cada vez mais desgastado. O senhor acha que o eleito, no final do mandato, vai ter compensado essa mudança? Eu acredito, eu não estou fazendo política pela forma da compensação, eu até entendo muito bem que tem pessoas que são profissionais da política, eu não sou um profissional na política, política para mim não é uma profissão, política para mim é uma missão, estou aqui como missionário, sei que se eu for fazer a contabilidade da filosofia, da empresa e até mesmo em questão de custos, ela é inviável e não compensa. Mas, de outra forma, eu quero dizer que o Estado me ali, quando eu cheguei desde o ano de 2001, ele me recebeu de braços salvatos. O mínimo que eu posso fazer por esse Estado é me doar. Então, política para mim como uma missão, eu estou me doando, porque eu não me sinto representado, a população não se sente representada pelos que aí estão. e aí o que você pode fazer? Embora eu esteja uma vida bem resolvida, isso aí, eu seria muito injusto da minha parte ver toda essa relação de corrupção e eu ficar no meu escritório de braços cruzados porque a minha vida está bem resolvida. Não. Quando a gente realmente ama alguma coisa, não são as palavras que você ama, são as atitudes. E a minha atitude é essa, é de deixar a minha zona de conforto, cair no campo e de volta, dialogar com a população, porque eu não vejo outra forma de se fazer política se não for essa de conversar, de dialogar. E aqui estamos, nessa caminhada, estou aqui floreando, que é do outro lado da capital, de onde eu realmente resino. Bom, Samarone, qual o seu primeiro ato, o seu primeiro projeto, sua primeira de todas e uma vez eleito deputado? Olha, muitas pessoas imaginam que o deputado federal tem prerrogativas de resolver as coisas de imediato. E eu já digo logo que não tem como se resolver algo imediato. Porém, uma de nossas bandeiras, das quais a gente realmente quer bater pesado, é a questão da geração de emprego, que é isso que eu sempre fiz na minha vida. Como gestor, eu emprego muitas pessoas, mas o meu raio como gestor de empresa privada é limitado. Agora, eu acredito que o Estado tem condição de maximizar, de criar leitos e dispositivos que possam dar mais empregos. No nosso Brasil, nós somos 14 milhões de desempregados. Desempregados que a gente vai dar para aquelas pessoas que estão atrás de um emprego. Sem falar que tem 100 milhões de reais existentes de emprego. Quer dizer, é uma calamidade e tudo isso aí vai refletir na segurança pública. Essas políticas sociais não feitas foram que maximizaram, foram que aumentaram a nossa violência. E, infelizmente, isso aí é quase que sistemático. Então, alguém tem que potencializar a geração de empregos. E aí, eu diria que o turismo é uma indústria limpa. Aqui tem que se explorar o turismo aqui em Floriano, na região norte, com praias lindas. Tem como se explorar o turismo. Tem como se explorar aqui também o extrativismo, natural, agricultura familiar, o agronegócio. Quer dizer, existe muitos mecanismos. A questão da extração também do minério, que o Piauí tem muito. Está faltando Piauí tem muita água, o terreno é fértil, é bom. Está faltando essas políticas públicas. Então, uma das nossas bandeiras é poder trabalhar na geração de novos empregos. Bom, para fazer algo, o legislador, no caso é o deputado, ele precisa estar aliado com o executivo, tanto estadual como federal. Como o senhor está vendo os nomes que estão pretendendo ser presidente e governador do Brasil, respectivamente? Olha, eu não diria que estamos mal representados no que diz respeito aos candidatos. Porque o perfil para os candidatos, eu não vejo ruim. O que eu vejo é que, às vezes, tal candidato, ele traz um partido que realmente está com problema. E o outro candidato também vai trazer... Eu vejo nomes, em si, nomes bons. Porém, o meu processo de avaliação, na hora de votar em candidato a presidente, é o que está por trás desse presidente. E aqui, de hoje, eu voto com Álvaro Dias, porque acredito que seja o melhor. Apesar das pesquisas não mostrarem ele com chances reais para concorrer de igual para o Atai deveria para o segundo turno, quem está em primeiro lugar. Mas vejo que hoje é o melhor nome que está aí. Em detrimento dos demais. Mas vejo que nós somos bons nomes. Eu não nos vejo mal apresentados. Em termos de Piauí, como você está avaliando? Olha, o Piauí é uma peculiaridade. Aqui vai se atrair esse governo do Atai, vai ser o quarto mandato. Eu não vejo isso como uma coisa boa. Apesar de realmente admirá-lo em determinadas circunstâncias, no momento de crise do qual nós estamos vivendo, não ter atrasado o salário, conseguir tocar algumas obras, obras que realmente são necessárias, eu vejo ele mostrar uma certa determinação administrativa. Porém, eu sou contra até mesmo a primeira rejeição. Imagina a quarta, eu sou a favor disso. São Maroni, muito obrigado. Sucesso na sua reunião nada e dirige-se ao povo de Floriano e de outras cidades que estão nos acompanhando nesse momento para dar o seu recado. Meus irmãos de Floriano e das cidades circunvizinhas, vocês, como eu, estão totalmente indignados com esses representantes que aí estão. Eles não nos representam em nada, eles não têm compromisso com a sociedade. Então, você que está indignado como eu, vamos no dia 7 de outubro dar um basta, dizer eu não quero mais servir para mim, eu vou votar no novo, vou votar nas pessoas que realmente têm compromisso e aqui é que eu coloco o meu nome. Um cara novo, sério, comércio, trabalhador, que nunca se envolveu em corrupção e é 100% ficha limpa. Então, peço de voz para São Maroni, de número 4444, deputado federal. Muito obrigado. Ok, então. Está aí para as palavras de São Maroni, ex-prefeito, de Barraíba, candidato a deputado federal. E mais um a visitar aqui o nosso espaço, se dirigir à população. Agora cabe a você, meu amigo internauta, fazer a sua avaliação. Um abraço para o meu amigo Gil Pessoa, a Vanessa, a Elie e todos que estão nos acompanhando. Portal JTC, 24 horas com você. Um abraço para o meu amigo Gil.